O que é a Universidade de São Paulo? O que é a Universidade de São Paulo? O que é a Universidade de São Paulo? Na verdade, é o quarto encontro formal. A gente vinha fazendo isso durante os últimos 10, 15 anos, mas nunca havíamos pensado em fazer de uma forma mais organizada e, eu diria assim, formal. De modo que nós podemos socializar e gravar as nossas experiências e as nossas pesquisas. E isso é muito importante porque outros podem fazer o uso delas. É um momento, eu diria, extremamente importante porque nós fazemos trocas de conhecimentos, trocas de experiências e nós aprendemos uns com os outros. E, além disso, esse momento, essa atividade, ela tem uma função de socializar as nossas pesquisas. As pesquisas que muitas vezes nós fazemos individualmente ou em nossos gabinetes ou escritórios ou em casa, na biblioteca. Esse é o espaço para nós tornarmos público aquilo que nós aprendemos e aquilo que nós desenvolvemos. Então, isso é extremamente importante e relevante, então, para a nossa atividade aqui. Eu vou passar a palavra, então, ao Fernando, que está organizando esse evento e, depois, eu vou pegar a palavra de volta para fazer a minha fala inicial, então. Fernando. Boa tarde. Bem-vindos ao quarto encontro do Grupo de Pesquisa em Hermenêutica e em Filosofia e Literatura. Eu vou fazer só uma breve apresentação das pesquisas do grupo. O grupo de pesquisa investiga temas e questões relativas à tradição hermenêutica em diálogo com a filosofia e literatura do ponto de vista da dialética e, especialmente, da tradição monista. Nesse horizonte, o grupo procura elaborar uma concepção de conhecimento e saber não necessitarista, de modo a conversar e integrar a contingência e a liberdade, que salveguarde o valor da pessoa no contexto social e articule uma visão compreensiva totalizante do real pela dialética entre dito e não dito, entre linguagem escrita e linguagem oral, pelo exercício do diálogo com filosofia e literatura universal e brasileira. Ora, o grupo pretende compreender não apenas a atualidade da metafísica dialética platônica, mas sua vigência na proposta de hermenêutica filosófica desenvolvida por Gadamer, a esteira de Ricoeur e de Heidegger. O grupo se propõe a apropriar-se da interpretação gadameriana relativa a Platão com o escopo de explicitar e justificar a vigência de projeto metafísico segundo o viés da dialética dialógica. A investigação em torno do tema da hermenêutica se constitui no lugar comum e fundamental atualmente não apenas no âmbito da academia em sentido estrito, mas também no campo de sua aplicação prática. Esse grupo de pesquisa parte da tradição hermenêutica gadameriana, a esteira de Heidegger e de Ricoeur, com o escopo de contribuir na reconfiguração de uma metafísica dialética à luz da filosofia de Platão. Por outro lado, procura desenvolver um diálogo com outras áreas do conhecimento e de modo especial a literatura brasileira com o objetivo de explicitar a filosofia presente em obras literárias, bem como procurar configurar traços éticos metafísicos da nossa identidade. Isso será efetivado mediante pesquisa dos membros do grupo, promoção de eventos, palestras, formação de recursos humanos e publicação dos resultados elaborados ao longo do processo. Bem-vindo ao quarto encontro, o grupo de pesquisa hermenêutica em filosofia e literatura. Passo então agora para o professor Luiz Roden, com a virtude da solidariedade na hermenêutica enquanto um jogo de fusão de horizontes. Bom, eu coloquei em azul porque dá para ver melhor, não é a minha cor preferida, mas acho que a visualização de repente facilita para o nosso trabalho aqui. Vejam, está em forma de artigo, porque é um artigo que eu já submeti para um periódico e então, dado o tempo que eu tenho aqui, eu não vou conseguir apresentar toda a estrutura, toda a reflexão. Então eu vou pensar algumas partes, mas para vocês entenderem o que eu estou me propondo aqui, eu leio o resumo e do resumo eu vou escolher então uma parte. Título, então, A Virtude da Solidariedade na Hermenêutica Enquanto um Jogo de Fusão de Horizontes. O objetivo desse paper é explicitar e fundamentar a virtude da solidariedade subjacente na teoria e prática da hermenêutica filosófica de Hans-Georg Gadamer, a qual é imprescindível para alcançarmos nossa felicidade, criarmos um etos de responsabilidade mútua e ainda evitarmos a destruição planetária. Embora Gadamer não tenha dito ou sustentado essa hipótese, mostrarei sua plausibilidade lógica, bem como sua pertinência teórica e prática. Para tanto, mostrarei as relações íntimas entre hermenêutica e solidariedade enquanto jogos de fusão de horizontes regidos pelo pressuposto de que somos seres linguísticos que visamos, desde os primórdios da humanidade, de uma ou de outra forma, instituir um etos de parceria, de harmonia e de cooperação mútua. Como é que eu vou fazer isso, então? Explicitando inicialmente significados e sentidos do termo solidariedade em Gadamer, denominando-o um jogo com regras e finalidades próprias de uma virtude ética, enquanto contenção de si e instituição do bem. Está escrito que eu não conseguir, é isso que eu não vou conseguir apresentar para vocês, mas o que eu desenvolvi no texto também. Eu aprofundo os elos entre hermenêutica e solidariedade a partir dos temas da linguagem, da tradição e da história, enquanto exercícios de fusão de horizontes, pautados pela instituição do acordo consigo mesmo e com os outros. Então, essa parte da relação entre hermenêutica e solidariedade, do ponto de vista da linguagem, da tradição e da história, enquanto exercícios de fusão de horizontes, eu desenvolvo, mas eu não vou apresentar aqui. Eu vou conseguir apresentar apenas esse item anterior aqui, que é hermenêutica e solidariedade enquanto jogos de fusão de horizontes, enquanto regidos pelo pressuposto de que somos seres linguísticos, que visamos desde os primórdios da humanidade, de uma ou de outra forma, instituir um etos de parceria, de harmonia e de cooperação mútua. E, ao final, eu vou apontar algumas implicações para a nossa realização pessoal e social, bem como para a proteção da natureza, da virtude e da solidariedade, enquanto um jogo de fusão de horizontes. Uma epígrafe, então, dessa minha fala, que eu peguei do Gadmer, são essas duas aqui. Se não apreendermos a virtude da hermenêutica, isto é, se não reconhecermos que se trata, em primeiro lugar, de compreender o outro, a fim de ver se, quem sabe, não será possível, afinal, algo assim como solidariedade da humanidade enquanto um todo, e, afirmação do Gadmer também, na solidariedade que se declara, seja livremente ou à força, há sempre, em qualquer caso, uma renúncia aos interesses e preferências mais próprias. E, por outro lado, a solidariedade nos faz renunciar a certas coisas em uma certa direção, em um certo momento, a serviço de um certo objetivo. Bom, por que explorar isso? Então, eu considero crucial compreender a hermenêutica enquanto um exercício ético, à luz da solidariedade, como um jogo de fusão de horizontes, por dois argumentos. Primeiro, explorar o tema da solidariedade significa, em verdade, explicitar nosso modo natural de ser linguístico-político, na trilha da tese segundo a qual somos zoon politikon e zoon logikon. Ou seja, enquanto criadores de linguagem, procuramos, com ela e por meio dela, instaurar, em última instância, um etos mais harmônico e solidário. Então, esse é um argumento, um motivo, uma razão de por que explorar o tema da solidariedade. Em termos contemporâneos ou práticos, o segundo argumento é esse que está na letra B. Diante da marcha acelerada da autodestruição planetária e da onda crescente de radicalismos de toda a ordem que pressupõem e implicam a destruição do outro, se torna oportuna a reflexão sobre o jogo da solidariedade íncito à teoria e à prática hermenêuticas. Então, é o primeiro argumento teórico, por que é importante desenvolver, e esse é o segundo prático, ou seja, por que é importante nós desenvolvermos esse conceito hoje. Proponho justificar a urgência de aprimorarmos a arte de aprender a lidar com o outro, com a natureza, enquanto nossos parceiros, se não como objetos de uso e desuso ou de exploração predatória. As chances da sobrevivência humana e de uma vivência mais harmônica responsável dependem em grande parte do esforço e do exercício de saber lidar com o outro, de jogarmos o jogo de fusão de horizontes. Bom, Gadamer não escreveu nenhuma obra sobre solidariedade, nenhum texto específico somente com esse tema, mas nós encontramos a temática, vamos dizer, espalhada na obra dele. Então, isso é uma observação importante. E a segunda observação, assim, ele também não propôs a solidariedade nem como uma virtude, nem como um exercício, nem como um jogo de fusão de horizontes. Isso tudo que eu estou propondo aqui é a partir do Gadamer, mas não é fala dele, não é argumentação dele, e é proposta minha com esse texto aqui. Então, bom, sobre o termo solidariedade em Gadamer. Ao investigar essa temática em Gadamer, Laun retomou a seguinte definição de solidariedade. O que ela é? Ela é uma unidade ou relação e responsabilidade ou ação, especialmente entre indivíduos com um interesse comum. Além disso, ela é uma base discutível para um programa de valores éticos e políticos. Estou de acordo com essa tese, a qual me deu ensejo de explorá-lo do ponto de vista ético. Bom, agora, como eu disse, em Gadamer não tem um texto específico sobre esse assunto, tem um artigo onde ele trabalha essa dimensão, e o artigo do Gadamer é a amizade e solidariedade. O foco dessa minha reflexão é apenas fazer uma fenomenologia, uma prospecção desse conceito enquanto um exercício de solidariedade. Bom, eu faço isso, então. Então, para entender o que é esse conceito em Gadamer, eu apresento agora para vocês o que eu chamo de uma fenomenologia e prospecção do termo ou do conceito de solidariedade em Gadamer. Em primeiro lugar, Gadamer sustenta que a humanidade chegou aonde chegou, ou seja, sobreviveu, graças à sua prática, por assim dizer, natural, de solidariedade, de camaradagem, de parceria, calcadas sobre suas escolhas. Afirmação do Gadamer. É um fato que a evolução biológica a que devemos nossa existência não nos tem dotado de instintos seguros para toda a classe de decisões. Os homens nos vemos obrigados a eleger entre opções diversas e estamos sempre expostos a fazer a eleição equivocada. As nossas escolhas, decisões e ações não são essencialmente determinadas por fatores naturais ou biológicos, sociais, mas se estribam também em nossa capacidade de discernir e de decidir. Assim, por um lado, chegamos onde chegamos porque optamos pelo caminho da solidariedade e, por outro lado, aprendemos que a convivência entre as pessoas seria impossível se não houvesse algo entre elas, assim como uma certa camaradagem, que é próprio do exercício da solidariedade. Em segundo lugar, mesmo diante da crescente ênfase às especializações em diferentes âmbitos da vida humana, Gadamer detecta e defende a existência de uma rede subterrânea de solidariedade com a qual temos muito o que aprender. E a afirmação do Gadamer, estou convencido que, mesmo em uma sociedade altamente burocratizada, rigorosamente organizada, rigorosamente especializada, é possível fortalecer solidariedades existentes. Nossa vida pública me parece defeituosa ao dar muita ênfase ao diferente e ao disputado, ao que é contestado ou duvidoso. O que realmente temos em comum e o que nos une permanece, por assim dizer, sem voz. Provavelmente estamos colhendo os frutos de um longo treino na percepção de diferenças, na sensibilidade demandada por ela. Nossa educação histórica aponta para essa direção. Nossos hábitos políticos permitem que as confrontações e a atitude belicosa tornem-se lugares comuns. Na minha visão, só poderíamos ganhar ou contemplar as profundas solidariedades que subjazem a todas as normas da vida humana. E esse é um elemento interessante, que eu não havia me dado por conta, mas, assim, normalmente a gente pensa em construir ou elaborar um conceito de solidariedade. O que o Gadamer está tentando nos dizer é assim, olha, mesmo com todas essas diferenças ou especializações ou essa ênfase ao diferente, ao disputado, basta ver na política, né? Outro, 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 demonizando sempre. Gadamer diz assim que existe na base da cultura, na base da humanidade, uma coisa que a mantém coesa. E ele detecta ou mostra que isso é essa nossa tendência, ou esse desejo, ou nosso hábito da camaradagem ou da solidariedade. Então, esse é um aspecto muito interessante. Em terceiro lugar, para mostrar a consistência conceitual e atualidade da solidariedade, Gadamer avincula o conceito de amizade, a filia grega. Se por um lado, junto aos gregos, a amizade funda-se no sentimento da solidariedade, por outro lado, a convivência humana nunca se institui noutra base, a não ser a da solidariedade vigente. Visto assim, a perda de toda a solidariedade significa o sofrimento do isolamento, pois a solidariedade pressupõe sempre o que os gregos designavam como amizade consigo próprio. Em outras palavras, a tese de Gadamer é de que, quem não é amigo de si, mas consigo, está desunido, não é capaz de se entregar aos outros e nem de atuar de forma solidária. Em quarto lugar, veja, eu estou tentando trazer as visões ou características ou a concepção de solidariedade em Gadamer. Depois eu tento mostrar os efeitos disso aí, ou mostrar que isso funciona como um jogo de fusão de horizontes. Em quarto lugar, os acordos ou leis não escritas vigentes na linguagem foram tecidos ao longo do tempo por motivações éticas, ou seja, com vistas à instituição e à garantia das felicidades individuais, mas também por razões sociais e políticas. Mais que simplesmente um acordo de pano de fundo vigente na tradição, ela, para Gadamer, constitui e é parte de uma agenda de aspirações políticas e éticas para o futuro. Apesar de a tradição depender da solidariedade, há muitas vezes a esperança de que as solidariedades possam ser estendidas e expandidas. É nesse sentido mais o tópico da esperança que a solidariedade de Gadamer se move em seus trabalhos recentes. E aí a gente sabe desse espírito esperançoso que ele tinha, e eu diria assim meio platônico, utópico, que o Gadamer tinha em relação à humanidade. Ou seja, mais do que detectar a vigência da solidariedade na tradição propriamente dito, como uma constituição do etos e, portanto, da ética, ele vê na solidariedade uma forma ou um modo de nós vivermos melhores, obviamente, que é o que ele defende, e também de cuidarmos do nosso planeta. Ou seja, nós podemos estender, expandir isso. Em quinto lugar, podemos extrair uma série de vantagens. Aqui talvez, eu quase vou aqui começar a concluir, vai funcionar quase como uma conclusão já da minha fala, esse quinto aspecto aqui da solidariedade. Podemos extrair uma série de vantagens ao elucidar e fomentar os acordos ou leis não escritas vigentes na linguagem pelo fato de estarem mais sólidas e profundamente emaranhadas na malha tradicional da vida social e por oferecerem uma esperança mais realista para a expansão das formas de mutualidade do comum nas quais a solidariedade em si depende. Aí um exemplo disso, como é que o Gadamer consegue perceber que há uma atuação, mesmo nos nossos dias, desse exercício de solidariedade. O exemplo que o Gadamer vai colocar aqui é o protesto contra o poder atômico. Talvez hoje, agora a gente colocaria, sei lá, contra a destruição da Amazônia, assim por diante, mas pensar que o Gadamer escreveu esse texto há alguns anos atrás. Mas é a mesma dinâmica. Então, olha só. Gadamer corrobora isso citando o movimento de protesto contra o poder atômico e a luta pela proteção legal aos animais, à natureza e às crianças, como exemplos de solidariedades genuínas que oferecem esperança ao futuro. Ou seja, ele não só rastreia a existência ou a vigência da solidariedade, mas ele consegue detectar que diferentes grupos, talvez as ONGs hoje seriam um exemplo bem interessante do exercício da solidariedade que as pessoas estão efetivando e que para eles seriam um modo eficaz de evitar vários problemas futuros. Bom, contudo, mais candente ainda nesses dias, na roda das discussões sociais e políticas, nacionais e internacionais, encontra-se o tema da ecologia. Há uma solidariedade implícita e explícita em torno da premente necessidade de protegermos o meio ambiente por inúmeras razões que não vêm ao caso agora explicitar. O fato é que, e aí a afirmação do Gadamer novamente, o problema da ecologia impõe-se aqui por si mesmo. Ou seja, a natureza é uma realidade que não pode ser tratada segundo as leis do medir e do calcular. como se fosse um objeto manipulável e descartável, mas precisa ser levada a sério no sentido de que é uma realidade com a qual e na qual se tende a aprender a viver de tal modo que se respire mais livremente. Embutido nessa solidariedade ecológica planetária, encontra-se a crescente solidariedade para com os animais, em geral estampado, por exemplo, na discussão sobre seus direitos e sua racionalidade, que é um tema candente hoje. Hoje se discute sobre isso e todos nós temos uma sensibilidade maior em relação a isso do que talvez há 20, 30 anos atrás. Então, é uma outra prova dessa solidariedade que nos move e é vigente. Gadamer também mencionou isso como exemplo do acordo vigente na sociedade contemporânea. O mesmo vale para o que a própria pessoa sente ao comportar-se adequadamente quando observa animais em suas formas de vida, cuidando de respeitá-los da mesma maneira como o faria ao observar outras pessoas nos seus diversos modos de vida e de convicções. Dito isso, podemos dizer que a solidariedade corporifica-se como um jogo com suas regras, exigências, finalidade, que precisa ser jogado para nos realizarmos plenamente e ainda podermos salvar nosso planeta. Então, a tese é bem simples e dá para entender. Gadamer quer mostrar assim que quando a nossa fala, o exercício da nossa fala, ele não tem apenas uma função de comunicação, A, B, C ou D e outro me fazer entender, mas o exercício da linguagem, esse nosso modo de ser linguístico, na verdade, ele visa a instituição de acordos para a gente poder viver melhor. Então, isso é uma tese interessante e acho que dá para fundamentar isso em Aristóteles, o homem é o animal racional, o animal linguístico. O que o Gadamer faz além disso? Ele detecta que há uma, mesmo com todos os radicalismos, os dualismos, sei lá, teóricos e práticos, há uma solidariedade que mantém a humanidade a salvo. Nós chegamos onde chegamos graças a um hábito, um exercício de solidariedade, o Gadamer está dizendo. E o outro elemento é que ele vai mostrar assim, bom, existem esses movimentos que tentam, vamos dizer, salvar o planeta ou salvar a nossa realidade, que são esses pequenos grupos que a gente mencionou aqui. Eu não sei se a ONG seria o melhor exemplo, mas acho que ela funciona como uma metáfora para entender esse esforço de poder resolver os problemas, certos problemas. Bom, o elemento agora interessante, e aí eu vou encerrar a minha fala, porque daí o meu tempo foi, é assim, quando eu propus como título assim, a virtude da solidariedade na hermenêutica enquanto um jogo de fusão de horizontes. Então nós podemos pensar que esse exercício da solidariedade em que o outro pode não apenas ter direitos, mas ele pode ter razão, ele institui, é um hábito que institui uma virtude. E essa virtude, ela precisa ser compreendida como, ela pode ser compreendida como um jogo em Gadamer. Por quê? Porque no jogo tem duas coisas, conforme aquela epígrafe que eu li, e a afirmação do Gadamer é essa, e aí eu vou encerrar. O Gadamer diz assim, na solidariedade que se declara, seja livremente ou à força, há sempre, em qualquer caso, uma renúncia aos interesses e preferências mais próprias. Qualquer jogo que nós venhamos a jogar implica uma renúncia aos nossos interesses mais pessoais, muitas vezes, e mais próprias. Vamos pensar, por exemplo, em relação ao jogo, em relação à natureza. Eu não posso usar da natureza o meu bel prazer simplesmente porque, independentemente dos efeitos da minha ação na natureza. Não, eu preciso me conter. O jogo implica isso, uma contenção da subjetividade. Isso é por um lado. Mas o jogo também é uma possibilidade de criar alguma coisa nova, uma coisa diferente. Sei lá, no jogo de futebol, queremos fazer o golo, queremos jogar junto com o outro. O exercício, por isso que é uma virtude. Porque a virtude, ela precisa ter um fim, e um fim que seja o daimônico, vamos dizer, falar enquanto os gregos, senão ela é só uma técnica. Na perspectiva gadameriana aqui, o jogo, então, a solidariedade é um jogo porque ele pede essa renúncia de certos interesses nossos, interesses, vamos dizer, mais mesquinhos ou instrumentais, mas essa renúncia é em função do bem comum, em função do bem público. Por isso é um jogo. E isso se faz enquanto um jogo de fusão dos outros. Isso é uma questão de hábito. Qual é a ideia que eu acho interessante que a gente pode ver do Gadamer assim? Quer dizer, a transformação da realidade, ela, claro, pode se fazer por instâncias, por decretos, ou por um movimento político, vamos dizer, que vem de cima. O que o Gadamer está dizendo assim? Não, se nós queremos hoje viver melhores, de uma forma mais livre, queremos nos realizar mais e melhor e queremos cuidar do planeta, é urgente aprendermos a jogar esse jogo da solidariedade. Porque ele é o que nos fez chegar até onde nós chegamos e ele é o que visa a instituição de um etos mais harmônico mais responsável e de cooperação mútua. Eu sei que é bastante platônico, mas essa é a proposta gadameriana e eu acho que ela é muito interessante. O meu tempo se foi e eu, como sou o primeiro, então, é o suficiente. Agradeço a paciência e, mais uma vez, eu digo assim, me sinto muito feliz, muito realizado de ver assim vocês aqui presentes, vendo o Emerson, que fez doutorado conosco, participou desse grupo, trabalha no La Salle, desculpe, na Fevale. O Leonardo, que terminou o doutorado no ano passado, está indo para a Federal do Piauí agora. Então, é isso aí. Vamos trabalhando e é por aí que a gente caminha. Tá bom? Obrigado, tá? Obrigado. 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 Obrigado.